E imposto, como é que fica? Como fica, como qualquer empresa, tá? E aqui depende de como você está vendendo. Se você está vendendo algo como pessoa física, você vai respeitar as regras de imposto de pessoa física. Não é a melhor forma, diga-se de passagem. A melhor forma para você vender online ou vender mesmo produtos físicos presencialmente é você estruturar uma empresa, nem que seja no mínimo uma MEI, uma MEI com empresa individual, porque especialmente quando você faz prestação de serviço, o tipo de taxação que você tem em uma empresa é muito, muito, muito menor do que a taxação na pessoa física, tá bom? Então, mesmo quando você vai vender um produto digital, você vai tipicamente ter uma empresa e vai fazer a venda através da sua empresa, para você poder, então, pagar menos imposto. Aliás, isso é uma outra coisa importante, né? Hoje em dia é muito, muito menos difícil você criar uma empresa, burocraticamente falando, do que era no passado. Especialmente quando você vai montar uma empresa de prestação de serviço. Eu falo prestação de serviço porque, por exemplo, quando você vai fazer um trabalho de designer, que é uma prestação de serviço, mas não só isso, quando você vende um infoproduto, isso também entra como uma prestação de serviço. E não é como um produto físico, né? Que aí entra como venda de produto físico e tem muito mais taxação, muito mais complicação. Obrigada. 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 Obrigada.